E aí gente, tudo bem? Hoje a receita é dessa saladinha maravilhosa que eu inventei. Espero que vocês gostem, tá? Ela é super deliciosa, super simples de fazer e confere aí no vídeo agora. Você vai precisar de meio repolho picado. Eu piquei no processador. Uma manga picada. Você pode utilizar qualquer tipo de manga, tá? Eu utilizei a manga Tome. Meia xícara de coentro picado. Quatro folhas de alface cortadas em tiras. Aqui tem um vinagrete sem vinagre, tá? Meio tomate cortado sem sementes. Um quarto de cebola e um quarto de um pimentão verde. Uma xícara de rúcula cortada em tiras. Meia folha de couve-manteiga cortada em tiras. Quatro picles cortados em rodelas. Os temperos você pode estar utilizando os da sua preferência, tá? Eu vou utilizar uma colher de sopa de xatar. Uma colher de chá de orégano. E uma colher de chá de pimenta do reino. Então, agora o que você vai fazer é misturar os ingredientes, tá? Sempre mexendo bem. Depois de você misturar todos os ingredientes, você pode finalizar com a folhinha de rúcula, tá? Essa é a receitinha pronta, tá? Essa salada é super deliciosa e combina bastante com algum banquete especial que você for fazer. Seja ser de Natal, seja ser de Ano Novo. Ela combina com todo tipo de banquete. Seja um almoço em família. E ela é bem saborosa, nutritiva. Não precisa de azeite. Você não precisa colocar azeite. E é isso. Então, se você gostou da receitinha, deixa like, se inscreve no canal. Lá no Instagram que eu posto várias receitinhas também lá, dicas. E no Facebook também, vegana.oficial. E é isso. Obrigada por assistirem, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.